Põe na sua cabeça Antes que a idade venha Fazendo desacreditar Nesse papai noel Eu sei que você é forte Pra suportar sua vida normal Pra escutar o riso das crianças Que brincam de roda No seu quintal Põe na sua cabeça Um pedaço de nuvem Põe na sua cabeça Um pedaço de céu Põe tudo na cabeça Antes que a idade venha Fazendo desacreditar Nesse papai noel Eu sei que você é forte Quando prever que na vida vai Quando não ver você vai vencer E ficar em cima do seu umbral Põe na sua cabeça Põe na sua cabeça Um pedaço de nuvem Põe na sua cabeça Um pedaço de céu Põe tudo na cabeça Antes que a idade venha Fazendo desacreditar Fazendo desacreditar Nesse papai noel Eu sei que você é fraco E vai ficar reduzido a trapos Se não tiver algumas poucas lágrimas Mas pra ser humano E ser normal Põe na sua cabeça Um pedaço de nuvem Põe na sua cabeça Um pedaço de céu Põe tudo na cabeça Antes que a idade venha Fazendo desacreditar Nesse papai noel Pra ser um homem Pra ser mulher Pra ser criança Pra ter um pôr de sol Um pôr de sol Põe na sua cabeça Um pedaço de nuvem Põe na sua cabeça Um pedaço de céu Põe tudo na cabeça Antes que a idade venha Fazendo desacreditar Nesse papai noel Põe tudo na cabeça Põe tudo na cabeça Amém.